Olá, o meu nome é Miguel Duarte, sou aluno de Mestrado em Engenharia Informática neste TUL. Eu vou participar neste ano no TNG 2010. Acho que esta é uma iniciativa da APDC muito boa porque abre-nos portas para o mercado de trabalho com as melhores empresas e dá a oportunidade de nós divulgarmos as nossas ideias e, quem sabe, pôr em prática num projeto real. Eu sou a Sofia Maria Vida Rosa de Sá, finalista do Mestrado de Engenharia em Telecomunicações e Informática e considero que a iniciativa da APDC é bastante importante para estreitar as relações entre o setor empresarial e as universidades, uma vez que os alunos podem expor os trabalhos que fizeram e as empresas podem ter acesso a esses trabalhos. E é motivo também para os alunos, uma vez que vem o seu trabalho reconhecido pelas empresas e são bem-se apreciados e sabem que há alguém que gosta e que vê futuro naquele tema. Olá, sou o Gabriel Alexandre Vieira Calado. Sou o finalista do Mestrado de Engenharia em Telecomunicações e Informática e acho que iniciativas como esta são extremamente boas porque são uma aposta forte na inovação, na ciência e nas novas tecnologias e, no meu caso, como finalista que estou a realizar uma dissertação, acho que é extremamente vantajoso poder colocar o meu currículo, bem como o trabalho que estou a efetuar disponível nesta plataforma, onde todas as empresas associadas poderão ter acesso ao mesmo e, assim, eu irei de uma forma muito mais fácil arranjar trabalho, bem como essas empresas que querem colaboradores e podem ver em mim um potencial trabalhador agilizando muito mais facilmente este tipo de intervenção. Boa tarde, eu sou o Daniel. Boa tarde, eu sou o Tiago. Boa tarde, eu sou o António. Boa tarde, eu sou o Edgar. Sou o João Pires, somos alunos de Engenharia Informática no ISCTEIU. Desenvolvemos um projeto no âmbito de uma das nossas cadeiras, que estamos a ter no terceiro ano, que é o All As One, é uma rede social de voluntariado. E porquê que esta iniciativa entre o ISCTEIU e a APDC é muito boa? Porque, muitas das vezes, nós estamos num ambiente em que existem bastantes ideias, ideias muito boas e que acabam por ficar na gaveta. E com esta iniciativa, com o TNG 2010, há a oportunidade de nos projetar junto às empresas, de tornar as nossas ideias, que são ideias muito boas, torná-las em algo legal, tendo o apoio das empresas, isso é completamente possível. E são, muitas vezes, ideias que nos permitem mudar o mundo. Isso está nas nossas mãos. Esta nossa ideia, por exemplo, no âmbito dos Objetivos do Milénio, consegue lutar por vários dos pontos e temos a oportunidade disso, graças ao ISCTEU, à APDC e ao TNG 2010. Sou Ana Gisela Madruga, estou no Mestrado de Engenharia em Telecomunicações e Informática. A minha expectativa em relação a esta iniciativa da APDC é que vai ajudar não só as empresas, mas também os alunos, na medida em que estes ficam mais expostos por poderem colocar os seus currículos disponíveis, assim como os seus trabalhos. e vai ajudar as empresas também, porque de um modo rápido podem ter acesso aos currículos dos alunos e assim selecionar aqueles que melhor se atuem às suas necessidades. Boa tarde, meu nome é Pedro Sebastião, sou docente no ISCTEU, no Departamento de Ciências e Tecnologias de Informação. Vou falar um pouco sobre as vantagens que eu vejo que a minha visão relativamente à iniciativa da TNG 2010. Gostaria de salientar aqui o facto que isto é uma oportunidade que existe entre mostrar, portanto, para os alunos poderem divulgar os seus trabalhos que vão desenvolver no âmbito de disciplinas, no âmbito de projetos finais de curso, no âmbito de teses no mestrado e que podem divulgar através da APDC com este evento do Congresso e com a TNG 2010 e podem mostrar os seus trabalhos ou pelo menos as ideias junto ao tecido empresarial. Acho importante esta iniciativa porque, para além de uma ligação que já existe e que o ISCTEUEL tem uma ligação forte com as empresas, mas julgo também que com esta iniciativa poderão os alunos apresentar os seus trabalhos e as empresas verificarem que os trabalhos têm ou não interesse prático para as empresas. Além disso, os alunos poderão ver um trabalho que parte de uma iniciativa, de uma ideia, que essa ideia pode passar um projeto e depois as empresas amadurecerem essa ideia e esse projeto para transformar isso num produto em que a sociedade possa necessitar desse produto. Vejo esta iniciativa de forma positiva, porque acho interessante e, para além de toda esta ligação, em termos das universidades e em termos das empresas, também as unidades de investigação podem estar no cenário e, portanto, com este tipo de iniciativas consegue-se estabelecer as sinergias entre indústria ou empresa, entre universidade e entre unidades de investigação. Julgo que é bastante gratificante e é bastante motivador, principalmente para os alunos de finais de anos, finais de cursos, sejam eles de licenciatura, sejam eles de mestrado. Julgo que é uma oportunidade, é uma janela que tem para interagir com as empresas relativamente ao trabalho que vem vindo a ser desenvolvido nas universidades. Julgo. 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 Julgo.